Olá, queridos e queridas, que alegria a gente estar se encontrando no Evangelho do dia de sábado. Eu tenho a grande certeza que o Evangelho novamente se tornará uma bênção para você, porque não se trata somente de um livro, mas é uma pessoa viva. É Jesus que vai falar ao seu coração. E obrigado pelo carinho que você tem demonstrado para comigo, compartilhando este Evangelho para familiares e amigos. Deus abençoe você por amar a Palavra de Deus e também estar atento para levar a salvação. Peçamos o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, cobre-me com a luz do Espírito Santo, para que o Evangelho que vou meditar se torne para mim palavra de vida e seja também fonte de bênção, para que eu a leve também para quem necessita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Capítulo 11, versículo de 45 a 56. Muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizera e creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram, O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse Vós não entendês nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus. E ao reunirem-se no templo, comentavam entre si. O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é a continuação da história maravilhosa, da história cheia de amor, da ressurreição de Lázaro. Marta, Maria e Lázaro são para nós o testemunho do que significa amar e ser amado por Jesus. No início, nós temos a cena da alegria de Marta e Maria pela ressurreição de seu irmão. E também nos é dito que muitos creram. Porém, outros buscavam também um meio para matar nosso Senhor. E qual foi a sua reação? Jesus sabia que as suas palavras, ações e milagres geravam amor devotado ou ódio e ciúme. Tinha a consciência de que não agradaria a todos. Nós também devemos ter esta consciência de que não agradaremos a todos. Se Jesus quisesse agradar a todos, ele não seria o Salvador. Ele veio para todos, mas nem todos o aceitaram. Ele veio para trazer a luz para as trevas, mas muitos preferiram continuar nas trevas. Nós também. Não seremos verdadeiros cristãos se nós imaginarmos que vamos ser aceitos por todos. Por isso, nós temos que ter presente que existem três tipos de pessoas. As que fazem acontecer. As que veem as coisas acontecer. E as que não estão nem aí, não têm ideia do que está acontecendo. Jesus fez as coisas acontecerem. Muitos ficaram maravilhados e alguns com ódio e outros indiferentes. Como se nada estivesse acontecendo. Se os nossos olhos falharem em captar as maravilhas que Deus realiza em nossa vida, sempre haverá o perigo de a gente tomar a posição de Caifás e crucificar Jesus. Pois podemos encontrar Deus como a causa de todos os nossos problemas. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo, por que é que Deus deixou isto acontecer em minha vida? Onde está Deus que não acaba com tudo isso? Quantas vezes, diante da reação negativa das pessoas, por causa do nosso testemunho cristão, nós nos deixamos abater, pensemos um pouco. Você aceita as situações da vida como um desafio e permanece em Jesus? Se você puder, curva-me neste dia a não deixar que o êxito suba a cabeça e nem as dificuldades me desanimem. Ajuda-me a manter a calma em meu coração em todas as situações. Amém. Com a intercessão da Doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres e de São José, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixe, por favor, um comentário se esta mensagem iluminou o seu coração. E lembre-se de compartilhar. Deus te abençoe. Os anjos te protejam e salve Maria!